Tem mais um rai, tem mais um rai, ó Dropado lá também Ó Tá bangado ele Tem cara, tem cara na água, tá? Cuidado Ó, nossa, nossa, nossa É isso Salve família, aqui quem fala o Blood Hoje trazendo pra vocês aqui mais um vídeo Mais um conteúdo do Jorzano pro canal Hoje foi a melhor gameplay jogando com ataque 56, beleza? Uma das AR aí que Faltou eu testar agora nessa Season 4 Reloaded, né? Mas ela continua muito meta Ela tem um record muito fácil de controlar Ela atira muito rápido, o dano dela também é razoável Dá pra você matar a média e longa distância aí também Às vezes tem que dar uma balinha a mais ou outra Mas dá pra você, né? Conseguir rasgar um cara aí e deletar também Dependendo da distância, fechou família? A classe vai estar no final do vídeo, tá? Como sempre faço Primeiro eu deixo a gameplay rolando pra vocês verem Eu jogando Tessando Army No final tem a classe, fechou? Guys, não se esquece por favor de deixar o like No vídeo tá muito importante o like de vocês Descem aí embaixo agora rapidão Cliquem no botão do like Pra não estar me ajudando muito, muito mesmo Se você falou, seja muito bem-vindo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum conteúdo do Jorzano Que eu estiver postando aqui Tá fazendo live na Twitch todos os dias Tô indo Soldado inimigo chegando Cabe em cima, Jorzano Cabe em cima de mim Tá tudo marcado Vou abaixo Marcando o resto desse esquadrão no mapa Cuidado É, eu te ative Um abraço na área Marcando inimigos Ineminados Usa o mapa tático pra achar o resto dele Cabe em cima de mim Esse jogo Caixa de plate aí, ó. Tô com um 2 vai vir na bag, tá? Tem mais um raid, tem mais um raid, ó. Dropado lá também. Tem mais um raid, ó. Solicitar o ponto de reconhecimento. Entendido. Inimigo de 100 reais. You don't kill. Tô com um ultimo, rapazada. Muito morto, rapazada. Inimigo eliminado Usa o mapa tático pra achar o resto deles Sufrimentos aqui Tô indo por aqui Confirmada, já achei o resto deles A gente pega eles A gente pega eles A gente pega ele A gente pega eles A gente pega eles Peguei Joguei um, joguei dois, quebrei um anti-inimigo na área. Nossa senhora, Shredder. Peguei outro. Peguei também. Me arra nas costas, Tric. Grava a costa aí, isso. Tá bangado ele, tá morto, ele tá morto já esse cara. Amigo dele é PQD, eu acho. Tem cara comigo aqui também, peraí. Tem cara comigo aqui também. Vou matar um cara aqui, peraí. Matei um cara. Foi, tem mais aqui na minha frente. É dois, é dois me puxando, Shredder. Agora morreu, velho. Agora tô morto esse pau. Você morreu? Morreu. Caraca, eu não consigo ver, eu não consigo ver nada, velho. Que porra é essa? Ele quitou, né? Ele quitou, né, esse cara? Vou assar você, tá? Peraí. Cai com você? Pode ser. Se quiser cair no luxo desse cara aqui, ó. Tem o luxo dele. Tem cara na água, tá? Cuidado. Eu vou tentar te restar de novo, se esse cara tiver dinheiro, tá? Peraí. Tem, mano. Fica foda. Casa a caminho. Será que tem dinheiro aqui? Não tem também, né? Operador aprimorado por V na área. Ataquem com cautela. Mas que eu pago dois atrás de você. Você jogado a água, você é rei. Os inimigos mobilizaram uma estação de contra. Olha, tá vindo. Ultras, nenhuma atividade. Procés melhores. Parabéns. Vou marcar os caras de você, tá? Deu foda. Deu foda. Aqui, ó, ó. Eu tô marcar. Eu tô aqui embaixo. Tô indo. Tô vendo um inimigo. Tem cara close aí, ó. Ah não, tá na água, né? Tá na água. Nossa, vou morrer. Não, velho. Olha não, velho. Ah, morri. Tá na água. Não, velho. Só tem os caras de 60 de novembro. Não, velho. 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 Vamos lá. Tchau. Tchau.